Que alegria imensa está passando aqui na tua tela para compartilhar com você mais uma mensagem de fé e esperança. Lê agora comigo esse princípio bíblico. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 29. Se por uma parte, uma das grandes sinalizações da nossa humanidade é a fraqueza. Nós nos cansamos, nos entristecemos, nos abalamos. Um grande atributo de Deus é a força. Então buscar força no Senhor é crer que Ele pode mudar. Ele pode reverter a situação do cansado, que muitas vezes não consegue nem pensar em uma possibilidade boa para mudar sua atual situação. Contudo, nós temos um Deus que ama e prontamente atende um grito de socorro. Você se sente hoje triste, fraco? Pede a ajuda de Deus que Ele vai te renovar. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais. Tchau.